E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo já começou a todo vapor, hoje é a nossa viagem, então eu fui no salão pra fazer uma hidratação, cortar e cuidar um pouquinho do meu cabelo. Aqui eu já estou no processo final e fique com o resultado. Como vocês viram, gente, aí no início do vídeo, eu fui no salão de manhã cedo, né? E daqui a pouquinho a gente vai começar a se arrumar pra poder ir pro trem, né? Que a gente vai de trem. E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, vou mostrar lá no trem, vou mostrar bastante detalhes e também vou mostrar o lookinho que a gente escolheu. E aí continuem aqui no vídeo pra vocês acompanhar esse primeiro dia da viagem. E aí meu povo, agora já é um pouquinho mais tarde e a gente já tá na estação esperando o nosso trem. O trem tá marcado pra R$5,50, estamos aqui esperando pra poder embarcar. E aí vocês vão acompanhar mais um pouquinho dessa viagem junto com a gente. Então bora lá! Já estamos no trem pessoal e a nossa viagem dura aproximadamente 3 horas. Finalmente chegamos ao nosso destino, pessoal. Eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, então esse videozinho vai ser bem curtinho. Só pra mostrar mesmo o nosso caminho até aqui no nosso destino final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e me acompanhar, porque vai ter muito mais vídeo legal dessa viagem em família. Não se esqueça de compartilhar o seu vídeo, deixar o seu like e um comentário aí embaixo também, pra me motivar cada vez mais. E aguardem os próximos capítulos dessa viagem, que vai ter muita coisa incrível pra vocês. E aguardem os próximos capítulos dessa viagem, que vai ter muita coisa incrível pra vocês.